Eu gostaria de convidar a uma ousadia neste palco Borja De modelo de resposta polar Eu vou tentar falar espanhol Olá Borja Eu vou tentar falar um pouco Eu acho que a próxima canção Principalmente em nosso escenário no Brasil Foi a nossa primeira canção que as pessoas começaram a cantar Todas, sim, compreende? Sim, perfeito Eu gostaria de cantar comigo Será um prazer Zero Zero A gente fica mordido, não fica Bem te lave o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica 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 Dente láve o teu jeito de olhar Eu me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar e transpassar E aí, 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 aí Acentam todas as luzes dos seus celulares, por favor Todas as luzes como se as estrelas estivessem Todas aqui dentro Diminuí a luz, por favor A rabia que dará, se agora te escapas Son tus labios, y el modo de amar Tu cuello en un beso, hay caricias que hablan de nosotros dos Llegar a ti, y traspasar, y hacerlo bien Siempre amaré, la forma en la que vives todo Adoro Adoro Escolher En mi corazón Peguei Até O que era mais normal de nós, que coube tudo na marinha de mão do meu coração. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL